E hoje, o que está te deprimindo? Observando algumas pessoas, eu comecei a perceber que as pessoas se deprimem pelo motivo do que as outras pessoas acham dela. Sim, elas ficam pensando o que a pessoa vai achar se ela trocar de carro, se ela comprar uma casa de milhões ou até mesmo se ela trocar de emprego, de namorado, sei lá. As pessoas têm essa mania de ficar preocupados e algumas até se deprimem. O que será que a vizinha, o vizinho ou parente vai achar de mim, da minha vida ou das minhas escolhas? Eu queria dizer pra você que aqui neste mundo viemos sozinhos e voltaremos sozinhos. Você tem a Deus? Tem a Deus, com certeza. Mas tem também a você. A partir de agora, seja o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. E não deixe ninguém dizer o contrário. Você nasceu para vencer. Talvez o sistema quer dizer que você não consegue chegar a milhões ou que você não consegue ser um cantor famoso, uma atriz famosa ou até mesmo, sei lá, o que você quiser ser. Sabe por quê? Porque o sistema não suporta pessoas inteligentes. E eu nem falo de QI alto. Eu falo de pessoas com raciocínio lógico. Não desanima. Você pode tudo. Basta você acreditar em você mesmo. Você já percebeu que as pessoas que conseguem chegar no ápice da sua vida ou que conseguem conquistar exatamente tudo que elas sempre sonharam são pessoas alegres? Você já viu um rabugento conquistando algo? O carro dos sonhos? A casa dos sonhos? Talvez só por um momento. Esta pessoa não consegue emanar energias positivas. E o que é emanar energias positivas? É estar sorrindo tipo um bobo da coxa todos os dias? Não. Energia são átomos que a gente joga para o universo e que a gente consegue materializar tudo que a gente deseja. Como mesmo que você vai realizar um desejo dizendo para o universo assim o universo traz aqui agora o meu carro zero. O universo vai dizer baixa tua bola, guri, baixa tua bola e bagual que não é assim não. O universo ele ecoa conforme você vibra. E agora eu vou te ensinar um segredo. Se você acordou pela manhã, bateu o dedinho mingo na porta e chamou aquilo de tudo que é nome o universo já entendeu que o teu dia vai ser uma M. Agora se você bater o dedinho do pé e você diz Gratidão universo por essa batida ainda que eu tenho o pé para bater o universo vai começar a entender o quanto você é diferente vai ressoar na sua energia. Então não desanima. Como dizia minha avó, depois da tempestade vem a bonança. Qual é a tempestade que você está passando e como você está lidando com ela? Quais são as suas vibrações nesse momento? Você também já percebeu que a nossa vida é um verdadeiro jogo e só ganha quem tem muita inteligência emocional. Vou dar um exemplo muito claro. Quando você fala, olha só Maria João, vou comprar um carro. O que você acha de eu financiar um carro ou de eu ir lá pegar a conta, o dinheiro que tem na minha poupança e comprar? Mas Tchê, como é que tu vai comprar um carro? Tu vai pagar como as prestação? E se te dá alguma coisa, tu precisa fazer uma cirurgia e ir para o hospital? A tua poupança é isso, mas tu não fazia isso. E imediatamente, mais que barbaridade, o pensamento da gente vai lá embaixo. Aquela energia ecoa como uma flecha nos nossos corações e a pessoa pensa, realmente, tu tem razão. E aí entra a lei da escassez. Não posso, não tenho como e não vou conseguir. Mas vocês sabem que nenhum momento na Bíblia está escrito o quê? A Maria, a Chaline, a Alessandra, não sei quem, não sei quem, tá? Simplesmente não podem adquirir o carro dos sonhos. Por quê? Qual é o sistema que fala isso? É a tua própria cabeça. Então, muito cuidado com quem você tem ao teu lado. E muito cuidado com pessoas negativas. Elas têm o poder de destruir a tua vida. Isso é um efeito manada. A pessoa falou, falou, tu sentiu, tu sentiu e tu não conquistou o que tu queria. Então, diga pra mim qual é o teu sonho. Vai prestar atenção nele a partir de agora? Como a gente discute aqui no Rio Grande do Sul. Mas vai te lavar essa jureia com rins, ó. A puro ser e quer contar caos ali pelos cantos. Mas, olha, eu fico indignada com essa gente. Um baita de um jaguara que se mete em tudo. Mas te afirma ali gelatina. Por que não pega ali um pão, cacetil e enfia nessa tua boca ali? Quem sabe tu para de falar besteira. E até vou pra dentro que agora o tempo tá no viado. Não quero nem bater boca mais ali ficar nessa discussão contigo. E não me olha torto que eu te dou uma nas orelhas. Olá, pessoal. Hoje eu venho trazer algumas previsões. Lembrando que previsões não é pra assombrar, não é pra assustar, mas sim pra alertar. Então, aqui, tirando as cartas do baralho cigano, aparece algo acontecendo no Brasil. O desabamento de um prédio trazendo grandes problemas à população. muito sofrimento. Até pode ter algumas mortes, né? Então, que sirva de alerta. Olá, pessoal. Mais uma previsão aqui pra vocês. Agora sobre uma pessoa. Inclusive fizeram algumas séries, algumas coisas contando a história dessa pessoa. É a Suzane Bonrichoff, acho que é assim que fala. Aqui vejo um corte, tá? Ela até mesmo tentando tirar a própria vida e desencarnando consequentemente. Mais uma previsão para o Brasil. Aqui, tirando as cartas só pra confirmar, o Brasil entrando em estado de alerta. Por conta de uma doença que vem das aves. Então, novamente, lembrando que previsões são avisos, né? Não é pra apavorar ninguém. Então, pessoal, agora, previsões para os signos. Áries, Sagitário e Capricórnio. Tá? Aqui me mostra uma abundância chegando até esses signos, trazendo boas novas no financeiro, tá? Tomar alguns cuidados com fofocas, leva e traz, né? Mas aqui, na questão financeira, mês de maio vai ser um sucesso para esses signos. Boa tarde, pessoal. Mais uma previsão aqui pra vocês. Olha só. Aqui eu vejo uma rebelião em um presídio. Muitos pisoteamentos e trazendo grande confusão. Isso saindo em todas as mídias possíveis. Então, o alerta do espiritual aí pra todo mundo. Mais uma previsão aqui pra vocês. Sempre lembrando que não é pra se apavorar, que são avisos espirituais, que acredita tudo bem, que não acredita tudo bem também. Aqui eu vejo uma pessoa da mídia, até mesmo sendo presa por conta de jogos ilegais. É como se fosse um cassino online, sei lá. Mas trazendo grande prejuízo e muita tristeza.